Vitch Winnish Ninja, fiquei felizão que você gostou do desenho do Samurai, estou mais animado ainda para estudar, gostei muito mano, muito, você é louco, dedicação, carinho, seu tempo, seu talento, você não perde nada com você se dedicar para a parada, que é esse exatamente o propósito. A live de hoje, o que o Boston Celtics ensinou, o que a gente conversou aqui, é só sobre isso, não tem tempo nenhum para você ficar chorando, temos coisa para fazer, e aí o comentário aqui na live foi sobre, quando que eu sei a hora de desistir do sonho ou a hora de continuar? O sonho é só seu, se você desistir do seu sonho, não tem sonho, ele é só seu, e você pode desistir a hora que você quiser, não tem problema nenhum, é sua vida, você faz o que você quiser. Ah, mas eu quero ir atrás do sonho, então vai caralho! E você vai como? Somente com uma coisa, ação, treino, 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 não interessa o que seja na sua vida, Só tem uma maneira de você ficar bom, fazendo o que você faz, treinando. Ah, mas eu treino, treino e não dá certo, treina mais! Ah, mas eu treino bastante e as coisas não dão, treina mais! Você só tem duas opções na vida, para ou treina. Fica parado Ou age O problema É que você é bonitão Quer as coisas de bandeja Isso aqui é o barato dado Você quer Ai eu me esforço, esforço caralho Esforço Esforço a porra nenhuma E aí O que a primeira coisa que um imbecil faz Ele olha pro lado E começa a comparar a vida dele Com outras pessoas É a primeira coisa Ai mas tal cara tem uma vida mansa Ele nasceu em tal lugar Perdeu, se fudeu, dançou Tá olhando pro adversário Você só tá aqui pra fazer a sua corrida Porra caralho Puta que eu pariu É muito mais fácil Viver do que você Imagina cara É muito mais fácil É que você quer que as coisas aconteçam No seu tempo E não é no seu tempo Bonitão Você tem que fazer Por merecer Tem que fazer Não tem outra opção Você Usamos os exemplos Da natureza que hoje E eles são pra vida toda É exatamente por isso Que Deus criou o barato Pra nos auxiliar Só não vê Quem não quer Você não vê Porque você não quer Olha como a partir de agora Você presta atenção e vê Você plantou A porra de uma semente Você quer Chupar uma laranja Então você plantou A semente da laranja Amanhã Já tem a laranja pronta Claro que não Imbecil Você precisa Tá lá Cuidando Aí você deixa Você rega Você tá lá Tá no lugar seguro Tranquilo Você monta Você monta um cercado Um barato Pra os bichos Não ir lá Aí ela sai A folhinha É assim Aí vai crescendo Um pouquinho Leva tempo Imbecil Aí você tem que ir lá Ela vai crescendo Leva tempo Dedicação Pra saber Se você quer mesmo E aí Vai se tornar Com muito esforço Uma árvore E depois de muito tempo Essa árvore Dá fruto E pode ter certeza Que será o melhor Fruto Que você vai provar Na tua vida Foi você que plantou É seu Fruto foda Porra E adivinha o que acontece Agora Outros Vão poder Compartilhar Desse fruto Que você fez O corre O problema É que você Quer ser o cara Que fica só ali Você já é Quantas pessoas Não viveram aqui Antes da terra E prepararam tudo Pra você Ter essa vida Massa aí Massa Quer comparar Com a galera Que vivia antes A galera Só tomou no cu Pra gente Viver uma vida Maravilhosa E aí O que que é O nosso propósito Aqui É deixar o barato Cada vez mais Maravilhoso Pra todo mundo Caridade É a alma Do negócio É só você usar Os exemplos Da natureza Aí as coisas Não acontecem Como você quer Foram lá Cortaram A porra Da sua Laranjeira Veio uma geada Os bichos Comeram Pisaram em cima Da planta Que você plantou Você fica chorando Igual um trouxa Vai ter sacanagem Que mancada Enviaram O cara Mocuzão Quebrou Vai ter Ou você Plantar Outra porra De uma Laranjeira E Meizíssima mancada Você esqueceu De como você É um filho Da puta Você esqueceu O universo Não E o malandro Que veio Cortar Ta laranjeira E fudeu O teu rolê Era só um anjo Vindo Te entregar O que você Merecia Há muito tempo E Se você Tiver A sagacidade Máxima Você Vai ver Que com o seu olho De tandera E você Plantando de novo Agora você vai falar Eu não vou plantar Uma laranjeira Só Eu vou plantar É duas É três É quatro É cinco Eles vão se fuder Na minha mão Você vai ver Que você vai construir Algo muito maior Muito gigante E você vai olhar Pra trás E vai falar Caralho O cara que cortou A minha laranjeira Na verdade Era um anjo Porque agora sim Eu tô foda Então você vai falar Porra Essa cagada aí Que eu tava chorando Igual um trouxa Foi a melhor Coisa que aconteceu Na minha vida Então você tem Duas opções Chora igual um trouxa E fica se lamentando E olhando pra vida Dos outros Ou Se mexe Cusão E detona A NBA Action Eu quero fazer amor Com alguma coisa Puta que é um pariu Cara Você é louco Barato é foda Tchau Tchau